Nove estados ultrapassaram a marca de 90% da população alvo vacinada com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O repórter Glauco de Queiroz traz ao vivo as informações pra gente. Oi Glauco, bom dia. Olá Renata, bom dia pra você e a todos que nos acompanham. Olha, os nove estados que estão com a cobertura vacinal acima de 90% são Santa Catarina, Roraima, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraíba, Piauí, Paraná e também o Rio Grande do Sul. Até agora o governo federal já distribuiu mais de 378 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. 314 milhões de doses foram aplicadas, sendo que 159 milhões foram a primeira dose e 140 milhões de pessoas já completaram o esquema vacinal, seja com a dose única da vacina da Janssen ou com a segunda dose dos demais imunizantes, o que corresponde a 79% do público-alvo, ou seja, brasileiros com 12 anos ou mais. Quanto às doses de reforço, Renata, ou terceira dose, já são 14 milhões de brasileiros. E para o ano que vem, o governo já garantiu mais 354 milhões de doses para dar continuidade à campanha. Somente neste domingo, 3 milhões e 600 mil doses desembarcaram no aeroporto de Campinas, no aeroporto de Viracopos, em Campinas, no estado de São Paulo. E de acordo com o Ministério da Saúde, a distribuição é feita de forma igualitária e proporcional após a checagem da qualidade dessas vacinas. Renata, com você. Tá certo, Glauco. Muito obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você.